Mais de 150 milhões de reais em repasses atrasados e dívidas que se acumulam com fornecedores e prestadores de serviços. Esse é o raio-x do setor financeiro de vários municípios de Mato Grosso. A informação foi repassada por prefeitos ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, em reunião que contou ainda com a participação dos deputados estaduais, Silvana Amaral, Oscar Bezerra e Ondanir Bortolini, o NININ. Hoje as prefeituras só sobra dinheiro para pagar quando sobra para pagar o efetivo, o funcionário público. Então não sobra dinheiro para investimento. Nós não temos hoje as prefeituras como fazer um investimento, reformar um PSF, reformar uma escola, fazer uma calçada, fazer algum tipo de investimento para os municípios. Hoje é impossível da forma que está. Marcelo Aquino, prefeito de General Carneiro, explica que em seu município os atrasos nos repasses impedem até mesmo a execução de serviços simples. O volume de atraso é genérico, no caso é mais saúde e CMS que está vindo as parcelas espedaçadas, espeticadas. E isso o que acontece? Vai virando uma bola de neve, porque você para daquela rotatividade, você não consegue quitar os fornecedores no meio e jogam para o meio seguinte, e todos os municípios pequenos estão na mesma situação. Presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neuri Lanfraga, disse que até semana passada, o acumulado em atrasos com os municípios passava de 300 milhões de reais. Com o repasse das verbas do FETAB e do ICMS, o valor caiu pela metade. O governo já atualizou alguns repasses, tipo o ICMS e o FETAB, então ainda em torno de 147 milhões que ele pagou segunda e terça-feira. Mas ainda temos atrasados mais de 150 milhões para os municípios. Durante a reunião, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, reconheceu a necessidade de mais investimentos nos setores de maior urgência, como a saúde, estradas, segurança e educação. Segundo o parlamentar, a grave crise financeira e a falta de recursos são problemas que afetam o Caixa do Estado. O parlamentar também defendeu a continuidade do diálogo do governo com os municípios, no sentido de esclarecer o que vem sendo feito para colocar os repasses em dia com as prefeituras. Nós tivemos com o secretário de Fazenda, existem algumas soluções em andamento. Nós temos o FEX para vir e que o governo pode melhorar essa situação. Tem algumas outras negociações aí com a CONAB para fazer um pagamento. Então tem várias negociações em andamento que podem dar um caixa para o Estado para ele conseguir atualizar esses pagamentos.